É de sonho de pó É de laço e de noite de beira Fugilou essa vida comprida a sol Sou caipira-pira para a nossa senhora de Aparecida Ilumina-me, me escura e funda o trem da minha vida Sou caipira-pira para a nossa senhora de Aparecida Ilumina-me, me escura e funda o trem da minha vida O meu pai foi peão, minha mãe foi peão Meus irmãos perderam-se na vida a pista de aventuras Descasei, joguei, investi, desisti Se há sorte, eu não sei, nunca vi Sou caipira-pira para a nossa senhora de Aparecida Ilumina-me, me escura e funda o trem da minha vida Sou caipira-pira para a nossa senhora de Aparecida Ilumina-me, me escura e funda o trem da minha vida Me disseram, porém, que eu viesse aqui Eu viesse aqui Eu viesse aqui Eu viesse aqui Sou caipira-pira para a nossa senhora de Aparecida Ilumina-me, me escura e funda o trem da minha vida Sou caipira-pira para a nossa senhora de Aparecida Ilumina-me, me escura e funda o trem da minha vida